Efetivamente, André Luiz, vigiar não é desconfiar, é acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar, é prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor, é amparar substancialmente, sem a irritação de personalismo, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir, é respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Esclarecer não é discutir, é auxiliar, por meio do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Legenda Adriana Zanotto